Bem-vindos ao B de Barbari. Você sabe o que tem por dentro do livro? Bom, esse é mais um dos vídeos que eu faço aqui pro canal sobre clube de leitura, pra que vocês conheçam os clubes, saibam como eles funcionam. E no caso de você receber algo em casa, comento com vocês, né, como é que é o kit que é recebido em casa. E hoje talvez eu esteja trazendo um clube que é diferente de todos os outros que eu já fiz aqui, principalmente por esse detalhe. O clube por dentro do livro, eu recebi aqui junto com uma cartinha personalizada com o meu nome, achei muito chique. Ele é organizado pela Laura Fogueira, que é uma mulher que trabalhou muitos anos no mercado editorial, ela tem uma extensa carreira como editora, tradutora e tudo mais. E ela decidiu, então, nesse ano, criar um clube de leitura bimestral, que seja da exploração de o que compõe o processo de feitura do livro. Então a ideia é que a cada dois meses tenha um encontro, e nesse encontro as pessoas que, porventura, estavam ali no projeto, serão convidadas pra conversar com os participantes do clube. Aí você me pergunta, ah, tá, e a gente recebe o livro? Não, não recebe o livro, você paga o valor pelos encontros, e aí, é claro, a edição é colocada ali, né, qual é a edição que vai ser lida. Porque alguns livros têm várias edições, você pode ler naquela edição e você pode não ler. Mas, por exemplo, se você vai falar com o tradutor de uma obra, e você leu a edição de outro tradutor, talvez perca um pouco, né, da riqueza do debate. Então é mais interessante que você leia nas edições recomendadas. E esse livro, esse clube do livro, ele já antecipa pra gente quais são os seis livros. Pra falar aqui pra vocês, me enviaram, né, por cortesia, dois dos livros, que são os primeiros dois livros. Então eu vou abrir a cartinha aqui também, porque tem a lista de quais são os convidados. Então o primeiro livro a ser lido vai ser o 1984, do George Orwell, bastante conhecido já, clássico da ficção científica. Eu já li esse livro, mas eu quero muito reler, porque eu não tenho resenha dele aqui no canal. E eu tenho resenha de, tipo, quase todas as maiores ficções científicas, né, todas as clássicas, sabe? Então essa aqui é realmente um gap aqui no canal. Essa edição é toda ilustrada pela Leia. E ela vai ter como convidado nesse dia a Débora Fleck, que foi a tradutora do livro. As ilustrações são do Eduardo de Amorim Nunes. Então o encontro vai ser em fevereiro. Aí, em abril, o encontro vai ser sobre este livro que eu estava bem louca pra ler, confesso. Destransição Baby, de Torrey Peters, pela Tordesilhas. Esse livro aqui, já que ele é mais recente, vou comentar aqui brevemente a sinopse, mas ele vai falar de um casal de pessoas trans, uma delas engravida e a outra decide destransicionar, que elas vão ter que lidar com esses dois fatores em paralelo na relação delas. e a própria questão de se vai continuar havendo uma relação ou não. Eu acho essa premissa, por si só, bastante promissora. Ainda a gente está falando de uma autora trans, dos Estados Unidos mesmo, de Chicago. Inclusive, nossa, bem novinha, né? Não tem o ano aqui de nascimento, mas enfim. E eu achei bastante promissora essa proposta. É um debate que eu nunca vi na literatura antes. E nas convidadas desse mês serão a Luisa Lekovski, que é editora da Tordesilhas, e a Luisa Geisler, que fez a tradução desse livro. Os meses seguintes vão ser, então, povoados pelos livros. Somos Todos Adultos Aqui, da Emma Straub, que vai ter como convidada a editora Alice Mello. O Processo de Franz Kafka pela Antofágica, convidado de Peter Rissat, tradutora, e Bárbara Prince, editora da Antofágica. A Extinção das Abelhas, da Nathalia Borges Polesso, que foi autora e que vai participar. E, por último, Sula da Toni Morrison, que vai ter a Débora Lansberg, tradutora, como a convidada da vez. Os encontros vão ser ao vivo, sempre no último sábado do mês, às 15 horas. E a participação vai sendo mediada pela Laura, em todos os grupos. A gente pode conversar com essas pessoas. Eu vou ser muito sincera e dizer que eu achei muito promissora essa ideia. Eu acho, em primeiro lugar, que a gente tem uma leva de clube de leitura. E só o fato de o sistema desse ser diferente, eu precisar lembrar vocês que vocês não recebem o livro em casa. Eu já acho que há uma quebra da expectativa que estava faltando nas elaborações desses clubes. Fora que eu acho que a gente debate bastante literatura e acho que a gente pode aprofundar sempre mais. Mas a gente discute muito menos o mercado editorial em si. E talvez seja muito importante para que a gente se torne leitores um pouco mais conscientes, tanto das nossas críticas ao mercado editorial, quanto da nossa consciência como consumidor assíduo desse mercado, ter o contato com essas pessoas e compreender como é feito o livro desde a sua base. A tradução, a edição, como é que funciona. Então, é algo que eu tenho uma curiosidade imensa e espero poder participar dos encontros desse ano de 2022. É isso. Se vocês curtiram a ideia do clube, as informações para se inscrever nele vão estar aqui embaixo. Vai estar fixado o linkzinho do clube por dentro do livro. E me comentem aqui embaixo se vocês acharam também uma boa ideia, se vocês já vão participar, se vocês já tinham ouvido falar desse clube. Eu fiquei bastante contente de receber essa cortesia para poder falar dele para vocês. É isso, gente. Se puderem, deixem aquele like que ajuda bastante na divulgação do canal aqui na plataforma. Se você chegou aqui por esse vídeo ou se você assiste os meus vídeos sem se inscrever, se inscreva clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Isso faz com que toda vez que eu poste um vídeo, vá direto para o seu feed. Então, torna muito mais fácil essa relação nossa aqui. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. É isso, gente.